Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para começar mais um vídeo Você que é novo no canal, seja bem-vindo Se você já é inscrito, seja bem-vindo também Hoje vamos estar postando mais um vídeo Gente, eu vou mostrar aqui para vocês Depois da chuva, como as coisas ficam tudo verdinho Eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vocês acompanham aí Ah, e você que não é inscrito, que está chegando agora no canal Se inscreve, beleza? Para estar nos ajudando E assim, o sininho da notificação Para estar recebendo os próprios Próprio Nos próximos vídeos, beleza? E vocês acompanham aí Ah gente, olha o cimento aqui na minha casa Olha, está tudo molhado aqui Estou pela janela Esse pézinho de planta O cimento aqui eu tive que Estar embrulhando nele Porque Quer dizer, na verdade Ele estava ali na cozinha Aí começou a molhar Eu tive que trazer para cá Mas mesmo assim ainda teve Ó Teve uns que ainda Pedrou Os que estavam no chão Agora É umas 5h46 da manhã Ó gente, depois da chuva Como é que fica tudo verdinho Lindo Lindo, lindo, lindo Aí Olha a verdade A gente aqui ficou chovendo Mais ou menos Uns 15 dias Eu acho Ó Chegou até água no rio Aqui é bom que dá para ver tudo Tem um tanquinho aí também Que eu vou mostrar para vocês Eu tinha mostrado ele vazio Tem um pé de coca aqui Depois que começou a chover E está dando uma melhorada Outro pézinho de pé Ai E a fossa também Eu abri aqui Gente, ó Eu não Meu sogra Meu sogra Meu sogra abriu aqui, ó Só que aqui começou a desbarrancar do lado Entendeu? Aí eu vou ter que estar Entijolando logo Senão Só vai cair nas beiradas aqui E vai sujando Para não tirar A terra Parece que está com Dois e pouco aqui De fundura E dois metros de largura Parece Ah, você vê o pé de maracujina Aqui Como é que O bicho brotou todinho Deixa eu ver, ó Olha como é que está brotando Eu estava quase morrendo Nesse sal quente Que estava Ainda tem umas folhas murchas Ainda Agora esse daqui Parece que pegou, ó Um pézinho de abacate ali Ah, já aqui em cima Eu não vou estar plantando Muita coisa aqui Nesse Nesse meio aqui Porque Logo mais Eu vou estar Passando a máquina Aqui, entendeu? Aí eu quero deixar Da mesma Altura que está aqui Eu vou deixar aqui Cortar tudo Naquele pézinho de pau Mais ou menos Deixar tudo Tudo da mesma altura Porque Fica melhor Para plantar E aqui por cima Tem uma camada Só de pedra, entendeu? Aí embaixo Tem mais Cascalho Fica mais fácil Você abrir os buracos Uma caixona Estou cheia de água Esses dias Não precisava Moer os pés de planta Agora eu vou descer Vou mostrar para vocês Como é que as coisas Tá Depois da chuva Como é que Os mato Fica tudo verdinho Ó Se eu tiver lá embaixo Eu mostro mais para vocês Os pintinhos aqui Os pintinhos É tudo índio Ó, gente Se quiser comprar As cadorni Não bota mais A gente aqui Vai estar Fazendo Uma cisterna Aqui, ó De buraco Só que quando Esses dias Tá chovendo muito Tá enchendo tudo de água Aqui é uma fossa Aí, ó Chegou a juntar água Ainda Pintinho solitário Ali Ó, pra você ver O tanque ali Como tá cheio de água Tem de chuva Que é muito bom Cara Ó Vou encostar mais de perto Pra vocês ver Os porco Ainda tá dormindo Parece que as duas Tá prenhada O chiqueiro Tá limpinho Nem me viu Olha lá, gente Coisinha mais Fofa Tudo dentro do coxo Ainda saiu Ainda saiu um Teve que prender Os bichinhos Porque eles Estavam saindo Pra fora E estavam forçando Tudo Entendeu Deixa eu mostrar O tanque Ali de perto Pra vocês Olha só Gente Como encheu De água Aqui Aqui tá Num jeito Pra Criar peixe Aqui Tirápia Eu tava pensando Não sei se dá certo Criar aqui não Fica uns Seis meses Aqui com água Eu acho Tem muita água Pra Tendo um jeitinho De criar peixe Aqui Tem um trem Ali de cima Da água Que você vai Ser um bicho Morto Aí ali tem um Tem umas manilhas Que a água Sai por ali Se fosse Tampada Ali Acho que era Peligoso Encher E ir estragando A estrada Ali Tá bem Baixo Aqui já Ó E hoje Tá bem Nublado Aqui também Aí gente Meu carro tá aqui Felizmente Ele quebrou Mas deixa eu Deixar aqui Só amanhã Que eu vou pra rua Pra eu comprar peça Um xodózinho Aí A gente De cima Aqui Vou mostrar mais pra ali Fora Não riu Não riu Também Já tem água Mas não fogar Não Aqui ó Gente A água Desce aqui Ainda tá descendo Um pouquinho Tá as manilhas Aí Pra você ver Passar umas carretas Aqui Tá pra afundar Aqui já Do lado De novo E aí Então É Pois é Essa estrada Aqui É a que liga Com Deuba E cerquinha Na redondeza Aqui Pra lá É E acho sego Pois é gente, isso foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like aí, beleza? E até a próxima, falou!